Fala galerinha do Youtube, tudo bom com vocês? Eu sou Larissa Fernandes e sejam muito bem-vindos ao Lari Fernandes Vlog Roda a vingueira! Bom gente, o vídeo de hoje é um vídeo de recebidos Se você tá sumido, Larissa, você não grava mais vídeo Larissa, grava vídeo, mulher Então cá estou eu hoje, gente Eu decidi juntar meus recebidos do mês Porque foram muito Agora gente, chega de mimir Vamos ao que interessa, não é mesmo? Bom gente, antes de qualquer coisa Já deixa seu like aqui embaixo Pelo amor de Jesus Cristo Deixa o like aqui embaixo Porque eu nunca peço nada pra vocês Eu só peço que vocês cliquem nessa mãozinha assim De gostei Se inscreve aqui no canal Mas agora gente, não esquece de deixar o like Porque o like ajuda muito E eu vou aqui estabelecer uma meta de like Eu vou estabelecer porque eu sou dessas agora, entendeu? Quem captou, captou Quem não captou, não capta mais Eu sou dessas, gente Se chegar a 30 likes esse vídeo de recebidos Eu vou fazer o recebidos 2 Se não chegar, gente Só a meta Vocês vão esperar até chegar a meta de 30 likes Pra ter o próximo recebido Então gente, compartilha com os amigos Com as amigas, com as primas, com os primos Com os tios, tia, mãe, pai, tudo E agora vamos ao que interessa, né? Porque Larissa, você fala demais Ah, e eu esqueci de falar também, gente Não esquece de me seguir no Instagram Instagram, gente É vida, entendeu? Todo mundo tem Instagram Quem não tem Instagram, não tá mentindo aqui Instagram, porque nós é brasileiro, entendeu? Eu não gosto de falar Instagram Eu falo Instagram mesmo Me segue lá no Instagram, gente Eu sou blogueira, mas eu não sou fina Me segue no Instagram, gente Dá lá, coraçãozinho nas minhas fotos Nas publicações E, gente, olha só Em breve eu vou voltar com o blog, tá bom? Então vocês fiquem ligados Eu falei muito aqui E não gravou nada Mas, enfim, gente Se meu cadastro estiver um pouquinho bosta Como eu falei anteriormente Sendo que ninguém me assistiu Ignorem, porque foi o que eu disse Eu sou iniciante nessa área de fazer cabelo Porque minha mãe é cabeleireira E minha mãe não tá em casa Eu falei, bó Eu preciso aprender a fazer cabelo Porque depois que eu casar, morar sozinha Como é que eu vou fazer? Entendeu? Minha mãe vai lá todo dia fazer meu cabelo? Não Entendeu? Então eu tenho que dar um jeito, né? A pessoa tem que aprender A pessoa tem que evoluir na vida Mas, enfim, gente Agora vamos aos recebidos Quem gosta de assunto cabelo Niga, sua louca Para aí que eu tenho vontade de facas pra você Gente, o recebido de hoje é de cabelos Bom, gente Eu queria ir por ordem aqui Mas tá meio que uma zona Porque vocês sabem que eu sou muito organizada, sabe? Sou aquela pessoa Que escreve no caderninho O que eu vou fazer todos os dias Entendeu? Sou aquela pessoa organizada Que tem calendário Na parede Mentira, não tem nada Não escrevo nada, gente Nem no meu trabalho Eu escrevo as coisas que eu faço Eu sou a pessoa mais organizada que eu conheço Então eu vou pegar assim Ah, isso aqui é da sua marca Ah, isso aqui é da outra marca E, gente Releve Porque vocês sabem Como eu sou louca Entendeu? E como eu sou desorganizada Então Aguardem E vamos ver Se eu sou louca Então vamos ao primeiro recebido, gente Então Como a data Tem coisa que eu já usei Entendeu? Então Não me batam Eu vou aqui Pelo que tá na minha frente primeiro Vou pegando primeiro Etc Então, gente Primeiro recebido Eu ganhei um press kit Se eu não me engano Nessa semana ainda Quem é do Rio Sabe que deve ser É da Rio Beleza Lá no pier E eu recebi um press kit Eu tava lá presente Quem me viu Um beijo Que era um abraço Eu tava lá presente E eu ganhei, gente Um press kit Da Embeleze Novex E, cara Na boa Promete muito Esse press kit Por quê? Porque Eu gostei muito Da embalagem Do cheirinho Ainda não usei, gente Mas eu vou mostrar pra vocês O porquê Me interessou Nesse press kit, gente Veio Essa máscara aqui TNT Bomba Nutrição Explosiva Da Novex Veio Um shampoo E um condicionador Da mesma linha, gente TNT Bomba Da Novex Todo mundo sabe Que o auge Tá sendo Crescer cabelo Ou Conograma capilar Ou Como é que diz Transição Então Eu tô bem ansiosa Pra testar No meu cabelo Esse kitzinho aqui De crescer cabelo Promete dar uma nutrição Boa Intensiva Então Vamos ver Fica a dica Novex E nesse mesmo press kit Gente No mesmo press kit Eu ganhei Também Nessa mesma linha O energético capilar Também da Novex E eu tô doida Pra testar No meu cabelo Então Vamos ver O mesmo press kit Eu ganhei Gente Essa máscara Da nossa vaquinha Preferida Do Youtube Evelyn Regre Gente Também tô doida Pra testar Mas Eu também tô querendo Muito fazer um sorteio Aqui no canal Com vocês Ou lá no Instagram Entendeu Dessa máscara E O cheiro dela É maravilhoso E eu sou muito Fã da Evelyn Regre Quem sabe Sabe Quem não sabe Também Eu não lembro Qual mês foi Mas eu acho Que foi abril Não Foi maio Que teve o BSA Gente Evento de blogueira Dia 6 de maio E eu ganhei Muitas coisas Eu ganhei Muitas Muitos Sacezinhos Entendeu Muitas amostras Grátis E eu tô doida Pra testar também Também ganhei Ampola Gente E eu também tô doida Pra testar Pra ver Se tava aí No meu cabelo Ou não Gente Também da Novex Eu ganhei Outro Frost Kit Que foi A linha de coco Que tem a umectação O Shampoo de coco A Mástura de hidratação Eu vou mostrar O shampoo de coco Gente É esse Eu ainda não usei Não testei A gente também tem A umectação De óleo de coco E eu também ganhei Essa máscara Como todo mundo sabe Óleo de coco É muito bom Pro cabelo Então eu tô doida Pra testar Também no meu cabelo Pra ver se vai Se vai dar bem E tal E se tiver bem Eu vou aqui Falar com vocês Entendeu Um beijo Um beijo Novex Gente Também Nesse mesmo Frost Kit De coco Eu também ganhei Ó Essa manteiga Cachos de cinema Só que quem não sabe Ou quem sabe Eu não tenho cachos Ó Ela é bem Consistente Então eu tô pensando Em fazer um sorteio Com ela Aqui no canal No blog No instagram Não sei ainda Em breve Eu vou mostrar pra vocês Entendeu Quem sabe Você pode ganhar Essa manteiga Maravilhada Todo mundo fala bem Quem não encaixa Fala bem Dessa manteiga E eu também ganhei Gente Esse kit SOS Também E é uma recuperação Imediata dos fios Eu tô bem ansiosa Pra testar Gente São se eu não me engano Quatro produtinhos Mini ó Vou tentar mostrar pra vocês E eu tô bem ansiosa Aqui promete Uma reconstrução capilar Entendeu Então vamos ver No que dá né Gente Vamos ver se vai dar certo E agora Eu vou mostrar pra vocês A maravilhosa Coleção de produtos Gente Um produto de qualidade Não que os outros Não sejam Não vai ser Maravilhoso Maravilhoso Mas eu sou dessas Que ganhou meu coração Bom gente Eu vou começar Com a linha de cachos A linha de cachos Gente É composta por Colágeno Azeite de linha Minhaça Aliva Essas coisas assim E ó Nessa linha Vem o shampoo É um shampoo De humectação Ou seja Você vai estar lavando Seu cabelo Gente Não vai precisar Passar o condicionador Porque é um shampoo Hidratante Ele é bem consistente Muito bom Também tem Também tem o aditivador De cachos Que eu estou falando Entendeu Esses reagentes São terríveis E eles são Totalmente livres Disso Então É uma ótima proposta A máscara Intensiva De nutrição Gente É uma máscara De nutrição Ó Olha isso Olha a consistência Gente A segunda linha Essa que eu mostrei De vocês Foi a Sol Cachos E a segunda linha Que eu vou mostrar Pra vocês A Sol Dessas Que eu também ganhei Que eu recebi É a pode vir quente Que eu estou podendo Quem foi Na feira da Rio Beleza Viu o nosso estande Lá Que tava super 50 tons de cinza Vou deixar uma foto Pra vocês E gente Essa linha é composta Por 3 produtinhos Uma máscara De hidratação Um tônico capilar E um kit De blindagem Termoscelante Eu em breve Vou fazer resenha De cada produto Gente Então fiquem tranquilos Entendeu Que eu vou explicar Muito bem pra vocês Eu tô falando realmente O básicozinho Pra vocês conhecerem Um pouquinho a linha Ele É extrato de pimenta E óleo de amaranto O extrato de pimenta Promove o crescimento capilar E o óleo de amaranto Fortifica Os fios Do cabelo Etc Ou seja Vai estar te promovendo Um crescimento saudável E vai estar Fortificando O que já tem Na sua cabela Eu ganhei esse tônico Gente Capilar Ó Vocês Ele é aplicado diretamente No couro cabeludo Então Super dá Ó Ganhei essa máscara térmica Amigas Máscara térmica Não tem no mercado Só tem de uma marca aí Que eu não gosto muito Brinde Enfim Gente Essa máscara térmica Também é de estado de pimenta Maravilhosa Maravilhosa Em breve vai ter resenha Dela no blog E no canal Fiquem ligados Pelo amor de Deus Também tem esse clit de blindagem Também tem esse clit de blindagem Que também vai ter resenha dele Amigas Vai ter resenha dele Vai ter resenha dele Enfim São três passos Gente É o shampoo Condicionador E a blindagem É como um kit de cauterização Que não tem química Mas vai dar o alinhamento total Dos seus fios Dá brilho Também tem aqui Gente A linha Blow Bond Ó Que é composta pela matizadora Deles Olha Não chumba o cabelo Fiquem ligadas Migas Porque chumbar cabelo É triste Hoje a flor eu sei Essa aqui não chumba Então ó Ó o babado Shampoo e condicionador Gente Hidratantes A proposta deles É hidratar Cuidar e tratar Do seu cabelo Depois as massas Que ele perde Maravilhoso Gente E também Esse Don't Cry Gente Que é uma loção Restauradora Eu vou explicar Também sobre essa linha Lá no blog Gente Entendeu Pra vocês ficarem Mais ligadinhas E eu vou explicar Pra vocês O que é isso Então fica aí a dúvida O que vocês acham Que é O que vocês acham Que é Isso aqui Deixa um comentário O que vocês acham Que é Não vai lhe dar Spoiler Quem sabe E gente Tem a linha Partiu Praia Também Só que Da linha Ainda não recebi Os outros Três produtos Eu só recebi Esse protetor solar Que eu tô usando Bastante E meus amigos Também falaram Que ele serve Como um primer Gente Ou seja Vai estar protegendo Essa pele do sol E ainda vai fazer Essa maquiagem durar Meu amor Só na saudade Acho que tem isso Não é mesmo A minha coreta Eu tô com medo Enfim gente A terceira E última linha Que eu vou mostrar Pra vocês É a linha Bem que não tem Não tem Sulfato Paravelos Paravelos Silicone Etc Gente É uma linha Totalmente liberada E gente Olha isso Olha o shampoo Como é que tá Eu já acabei Com essa linha Gente De tão maravilhosa Que ela é E semana que vem Vai sair Resenha dela Aqui no canal Então fiquem ligados Já se inscreve Para o canal Já ativa o sininho Já deixa o seu like E gente Olha esse condicionador Olha isso Olha esse condicionador Alguém já viu O condicionador dessa cor? Se alguém já viu Eu tiro o primeiro Apera daqui Na minha cara Mentira Não é tira Não Gente Enfim E gente Também Essa máscara Do coação Maravilhosa Gente Nossa Tô apaixonada Por essa linha Também Já tá acabando Eu uso muito Então eu sou bem Vaidosinha Eu uso bem Gostou do vídeo Deixa seu like Aqui embaixo Já se inscreve Aqui no canal Ativa o sininho Pra ficar ligado Nas resenhas Que vão sair Semana que vem Gente Nas novidades Nas notícias Agora eu voltei Vocês vão ter que Me aturar Aqui no canal Mas enfim Um grande beijo No coração de vocês Me sigam lá no Instagram Pra ficar por dentro Dos looks do dia Dos sorteios Tudo Da minha vida social Pessoal Tudo Gente Fica ligado Entendeu E comenta aqui Se vocês realmente Querem a parte De dois Dos recebidos E se vocês também Querem um Fiat Um collab Aqui no canal Sobre consultor Influenciador E é aquilo A meta tá aí 30 likes Pra fazer o segundo Recebidos E vão atingir Essa meta Entendeu E depois que a gente Atinge a meta Nós dobra a meta Isso aí Grande beijo Até a próxima Tchau Tchau